A parte dela foi legal, a dele ficou meio necessidade disso. Ficou bonito. Aqui, essa aqui também. Tem que ver que tem uns freios muito mais bem feitos que os outros, né? De vez em quando eles dão uma caprichada a mais. Os olhos aqui ficaram bem legais. Olha, aqui mais ainda, galera. Aqui deu o zoom, óbvio que vai melhorar. Mas os cílios e os olhos aqui ficaram lindos pra cada um. Ele não aguentou depois de ouvir essa. Ele mesmo ia ter um beijão nela. Legal. Que episódio é esse? Esse é o episódio... 4, 5? Já tem beijo? Tá bom. Eles são casados. Tudo bem que é aquele negócio do casado que nem tem intimidade de namorado ainda, mas... Pelo menos você tá desenvolvendo agora. Tem beijinho aí. Ver até onde você vai avançar até o final da linha. Mas bonita a cena. A cena ficou linda. Olha lá, agora voltou ao eu normal dele. Sem querer parecer um vilãozinho. Ficou melhor assim. Ela teve várias vidas, mas pelo jeito nunca foi beijado em nenhuma delas. Porque não para de pensar no beijo que ele deu nela. Ele gosta de passeio, minha filha. É isso.